e o labor voltados à comunidade. Atualizou a identidade visual gráfica da academia e executou diversas ilustrações para livros de escritores acadêmicos, tais como Joatã Marques de Carvalho, Anitta Zipim, Adélia Voen, Poelka. É associado da Academia de Letra José Adelian Carvese, em 2013. João Carlos tomará assento à cadeira 24, cujo patrono é Cássio Lourdes. E, último ocupante, professor Ariosaldo Trancoso Cruz, nosso sempre presidente de honra. A tola será imposta por um atendido dele. Peço que nosso presidente hoje dessa tribuna de honra, Joatã Marques de Carvalho, entrega o certificado pelos laços grandes de amizade e contínua que nos dão. Vamos lembrar que João Carlos Boral, dentre outras qualidades, é o criador do certificado da nossa Academia de Letra José Adelian Carvese, que muitos estão recebendo. fora isso do símbolo da nossa Academia, sempre vai variando e sempre vai criando. É uma personalidade que chamou e está antes de nós chegando. Então, mais uma vez, parabéns. João Carlos. Parabéns, João Carlos. E agora vamos chamar o Nelson Pereira Castaneda. Nelson Pereira Castaneda possui graduação em matemática, graduação em física e graduação em desenho geométrico.